E aí galera, eu vou fazer aqui finalmente, depois de tanta galera pedindo aí, o gameplay do Xperia XZ Premium, colocar aqui nos jogos, começar com esses joguinhos mais leves aqui ó, Minion Rush, ele tá com antivírus ainda da MKF, com antivírus ele fica um pouquinho mais lento, jogar, e o volume dele é alto, não vou deixar muito alto o volume, se deixar com o volume direto tocando aí, direitos autorais já me pega aqui, igual a esse joguinho aqui, vou até pausar, eu pausei porque só o nome desse joguinho aí já dá problema já, fase 1, só que esse joguinho é tão estranho que eu já vou até parar ele aqui, porque o direitos autorais desse bichinho ali é nervoso, o direitos autorais daquele jogo, hein, você não pode nem abrir ele que já tá dando problema com direitos autorais, só de abrir, asfalte, o asfalte chega a ser leve pra esse celular aqui, o asfalte fica até leve pra esse jogo, somzão, som estéreo né, dando uma bafa, vai, isso vou ter que jogar com os dedão, né, esse aqui já é diferente, né, oxe, sabe que eu consigo pilotar aqui o asfalte 8 que nem o Bruno Barr faz lá nos drifts, o Bruno Barr não bate, né, quem não conhece lá, procura no YouTube Bruno Barr, ele é um youtuber e piloto de drifts, ele tem um Nissan 350Z, um Nissan 370Z e ele faz drift profissionalmente, né, e tem o canal do YouTube lá que ele faz umas doideiras com os 350 dele lá, show de bola, o canal é japonês, né, jabá de graça aqui galera, fazendo o jabazinho de graça do canal dele, porque o canal dele é show de bola, olha, bati, fui fazer jabazinho aqui e já bati, esse aí vamos voltar lá, Modern Combat, ah, esse é deitado também, a melhor coisa dele é que os alto-falantes são na frente, e são, e daí a galera, ó, mas o celular tem uma borda enorme, nossa, quanta borda, nossa senhora, quanta borda, é que ele tem aqui ó, um alto-falante cara, eu vi, assista no YouTube e tem uns vídeos que mostram ele desmontado, sem brincadeira, o alto-falante dele é desse tamanho aqui ó, e aqui do outro lado também ó, tem um bitela de um alto-falante grandão, só que o som dele não é muito alto, é que esses alto-falantes são grandes, e proporcionam uma qualidade sonora absurda, tem grave, médio e agudo, mas fazer o que né, já que os outros YouTubers maiores, só descem o sarrafo no celular da som, sempre baixa um pedacinho de arquivo, os sons mais graves saem baixo, e os mais agudos saem em cima, show de bola o som dele, o som desse celular aqui galera, eu já tive o S9, já tive o S8, e tem o S7 que está gravando aqui agora, e vou falar para vocês, o som desse aparelho aqui, que é o melhor som que eu já escutei, em alto-falante de celular mesmo assim, não sei, como é que pode isso acontecer, mas é isso aí cara, impressionante, o som desse aparelho aqui, não é alto igual ao do S9, que fica um som alto pra caramba assim, mas o som do S9 é alto, mas é um som médio e agudo, esse aqui tem um som mais baixo, mas tem médio, agudo e grave, tem até um som grave, você sente aqui o, você sente uma vibrada aqui, na carcaça do aparelho, por causa do, da vibração do, do alto-falante, do sub do alto-falante, do grave, do woofer, deve ter um micro woofer aqui dentro, porque é um grave bem forte, que dá aqui, esse joguinho aqui também, ele roda de boa, é só que daí tem umas cenas fortes aqui, como é family friend, vamos cortar aqui né galera, é family friend, não precisa ver aquelas cenas ali né, vamos ver o front night agora, front night comando 2, esse jogo é viciante, show de bola, cheguei um pouco de volume, eita sem áudio, aí vai começar, mas tem que ser com a manta né, eita sem áudio, 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 É, family friend, mas tem um conteúdo meio forte aqui, né? Missão concluída. Agora vamos pegar o Nova Legans. Use fones de ouvido para uma melhor experiência. É, eu prefiro essa caixinha aqui mesmo. Fone de ouvido fica bom, mas com essa caixinha ali fica bem melhor. No fone de ouvido é muito alto, esse level 1 aqui, nossa, é alto pra caramba esse fone aqui, quase fica surdo, prefiro pôr na caixinha aqui mesmo. Ah, e cada jogo tem um volume, esse jogo é mais baixo só. Não quer dizer que o celular tem um som baixo, você viu o jogo passado o som tava bem alto, esse jogo já tá mais baixo o áudio aqui. E ele não... é claro, já tá cheio de marca de dedo, porque eu tô com calor aqui com quatro lâmpadas me iluminando aqui. De como dá calor e enche de mancha de dedo aqui, né galera? Que a gente vai suando na mão, né? E ele enche de marca de dedo, mas é, faz parte... é só esfregar na camiseta sai tudo essa mancha aí, essas manchinhas de dedo, sai tudo na camiseta. E aí, caí aqui, opa, me perdi aqui no negócio. Opa, que caramba! Botou a caixinha aqui, peguei... Vamos ver se tem áudio, se joga aqui... Ah, tem... E é isso aí galera. Eu vou ficar jogando muito tempo aqui, agora vou abrir o PUBG, que é o último jogo. Senão o vídeo fica muito comprido também, né? Vamos ver aqui como é que... Como é que o PUBG vai se comportar agora. Será que ele vai ficar no médio ou no alto? Com o Snapdragon 835 e 4GB de RAM. PUBG. Eu falo PUBG, mas tem gente que fala PUBG, né? Não sei... Mas sempre tem uma atualizaçãozinha para baixar, né? Será que eu consigo entrar como quest aqui? Visitante... Vamos ver, vamos ver... Da outra vez eu não consegui entrar como visitante. Cabelo... Cadê o cabelo do Schwarzenegger aqui, rapaz? Será que é esse aqui? Cadê o cabelo do Schwarzenegger? 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 Parece... Ih, missão impossível. Deixa eu abaixar o volume aqui. Novato. Nunca joguei, tenho experiência, já joguei jogos de tias, não sei o que... Profissional. Vamos pôr nesse aqui. Ó, agora dá para escolher até essa se é novato, intermediário ou avançado. Show de boa. Ah, aqui ó, isso aqui que eu queria falar para a galera. Ele tem a resolução baixa, a resolução média e a resolução alta. O Xperia XZ Premium ficou na resolução alta. Lembra quando eu fiz o Gameplay com o Moto G6 Plus? Ele tinha ficado no baixo. Então, esse aqui ficou no alto, vamos ver, entendi. aqui. Agora vai começar, João. E aí? Vou pôr um volume aqui. Show de bola. Vou descobrir que vai mais rápido quando você vai para cima aqui, ó. Ele cai mais rápido. Olha, ele vai mais rápido assim quando você... Quando você põe ele para cima ele cai mais rápido, ó. 60 quilômetros. Olha, daí você solta e diminui para 30, 20, 23, 22 quilômetros. Vou pôr lá. Eu vou cair em cima da casa, né? Eita, nossa. Onde está a porta aqui? Sempre dentro das casinhas tem roupa, tem arma, tem um monte de coisa. O cara também entra lá. Nossa, eu me bato com essa... Esse negócio, galera, de ficar virando aqui para enxergar. E aqui esse outro para andar, cara, é meio complicado. Olha, ele já achou umas roupas ali. Tem mais um negócio aqui. Olha, tem um penta aqui, rapaz. Pega o penta ali, rapaz. Vamos lá. Eu não consigo controlar direito, é impressionante. Por isso que eu prefiro sincronizar o controle Bluetooth nele aqui. O do Xbox lá. Ah, achei um capacete aqui em cima. Mais um monte de coisa aqui que eu nem sei o que é. Acho que é uma granada, não sei. Tem um quarto aqui. Será que eu consigo enxergar alguém aqui de cima. Tempo esgotado do servidor. Reconectar. Eu abri todos os jogos. Agora eu vou começar a abrir de novo. Vamos ver. Olha. Eu pulei antes. Esqueci de pegar meu amiguinho. Tá, então vamos entrar aqui. Agora vamos abrir. Não, isso aqui não. 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 Vamos ver. Mario Run. Olha, já tinha um monte de aplicativo aberto. Vamos ver se vai voltar o Mario aqui. É, o Mario não voltou. É que esses jogos geralmente querem conectar no servidor novamente. Então, cada vez que você fecha, ele reabre de novo. Todos os celulares que eu fiz isso, ele não deu certo. Vamos ver o Asphalt. Olha, ele reconecta de novo, tá vendo? Vou pegar o outro aqui. Modern Combat. Olha. É, jogo é complicado, galera. Uma hora dessas, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que pegar um Motorola Moto Z2 Force e tirar a prova aquele negócio que a galera falou que poderia ter 6 GB de RAM. É, o cara tava jogando de manhã, fechou, fez um monte de coisa, a noite abriu de novo e continuou de onde parou. Não sei se isso confere não, galera. Porque nem o S9 fez isso. Aqui do canal. Olha, isso aqui também começou do inicio. Nem o S9 fez isso aqui no canal. De você fechar tudo de novo do zero. Carrega tudo o jogo de novo. Não teve um que conseguiu abrir da onde parou. Olha, também. Pelo jeito também vai começar tudo do zero de novo. É porque esses jogos aí a maioria começa, ele se conecta a um servidor de jogos, né? Então, olha, começou do zero de novo. Então é isso, né? É difícil ele manter na memória. O PUBG então, pior ainda, né? Ó, começou do zero. Esse sim que depende de um servidor web para poder conectar, porque você joga com várias pessoas online, né? Então... Vou até fechar aqui. É isso aí galera, ele rodou de boa. Vou abrir o wide aqui para ver o... Mostra a temperatura. Ó, a bateria é 40. 40 graus. Aqui vamos ver que está 41. Tem um sensor que estava 50 ali, já está baixando a temperatura. A Sony fez um ótimo trabalho aqui no refrigeramento do processador Snapdragon 135, porque ele não chega a esquentar muito aqui atrás. Antigamente os youtubers falavam mal porque todo Sony esquentava, mas é porque a Sony sempre faz celularzinho fino, né? O celular da Sony é sempre fininho, então acaba esquentando, porque eles fazem chapado aqui atrás, ó. Reto. E como é reto e fino, ele acaba esquentando mesmo, é normal. Mas dessa vez a Sony apavorou, ó. A temperatura já deu uma caída aqui, ó. 40. Tá caindo a temperatura. E é isso aí galera, a Sony apavorou agora no novo esquema de temperatura deles, aí o celular não chega a esquentar pra caramba. Igual antigamente o Z3 Plus e o Z5 eram os que mais esquentavam, mas agora depois da linha XZ a Sony corrigiu esse bug de temperatura aí. Os youtubers continuam falando mal, continuam falando mal que ele continua esquentando, mas eu vou, eu garanto pra vocês galera, que como eu fiz esse mesmo teste com o Galaxy S9 e com o Galaxy S8, e com esse agora aqui, eu sei que a temperatura da parte de trás foi igual, eu não tenho aqueles termômetro que pega ali e vê, mas de segurar na mão eu vi que o calor desse aqui, do S9, do Xperia, não do Xperia não, do Z2 Play da Motorola que eu fiz o teste também, até desse aqui do G6 Plus aqui também não chegou a esquentar tanto assim. É, os celulares estão, eles estão ficando com o dissipador melhorado agora, eles não estão mais tão ruins que nem antigamente, até porque esse celular aqui é bem grande né galera. Olha, se eu comparar com a capinha do S7, se eu pôr aqui ó, ele vem um tantão pro lado aqui a mais ó, e aqui em cima ele é maior também. E daí a galera vai falar, ah, mas é só borda, não, não é só borda, ele é maior, e tem uma explicação lógica pra ele ser maior, olha aqui ó. E uma das explicações lógicas pra ele ser maior é que tem um baita de um dissipador aqui dentro, um dissipador parrudo mesmo. É uma tecnologia diferente, a galera tem no YouTube aí galera, se vocês procurarem aí, dissipador de calor dos celulares da Sony, ou dissipador de calor Xperia XZ Premium, e fazer uma pesquisa aí no Google. Vocês vão ver aqui, que melhorou pra caramba essa história de temperatura aí na Sony. E é isso aí galera, quem não é inscrito no canal aí se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Deixa um like aí pra fortalecer o canal, e quem quiser adquirir algum produto da Gearbest, eu vou deixar uns links aí embaixo de alguns produtos. E se você entrar no site da Gearbest através desse link e acabar comprando outra coisa, eu também ganho uma porcentagem pra eu poder trazer mais produtos aqui, pra fazer análise de produtos aí galera. E é isso aí, qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima. E aí